Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui em Fala Bruninho. Antes de começar o vídeo, galera, queria pedir pra você deixar aquele like marulho nesse vídeo, certo? Se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações pra você não perder nem mais um conteúdo desse que não acessa. Bem gente, hoje a gente tá aqui, né? Na barragem da Aranobre, onde a gente vai subir a serrinha, certo? Por esse caminho que dá acesso, certo? Então, vamos deixar de enrolações e vamos lá pro vídeo. Pessoal aqui, a gente compara o lindo mirante, né? Imagine lá de cima, ainda não dá pra ver por causa dessas matas, entendeu? Olha só, ali tá a barragem da Aranobre, né? Onde eu comecei o nosso vídeo, né? De lá. Entendeu? Olha só, onde aqui dá pra ver uma parte da nossa cidade tá pós, entendeu? E aqui tá o nosso amigo Zé Carlos, do canal Salida da Atreza. O link, o link do canal dele vai tá aqui na descrição. É, valeu. Tamo junto. Pronto, minha gente. Aqui o vento tá muito forte, né? Olha só. Aqui a gente percebe um lindo mirante, ó. É da nossa cidade de Itapipoca. Pena que tá balançando muito, né? Porque aqui tá com muito, muitíssimo vento. Não sei se vai entrar aí no microfone, né? E ali tá a nossa famosa Torre dos Picos, né? É a serra mais alta aqui de Itapipoca. Eu sempre entro na dúvida, né? Qual é a serra mais alta aqui de Itapipoca? Se a dos Picos ou aquela dali, ó. Ou aquela lá, que é a serra de Santa Rita. É, eu sempre fico na dúvida. Mas pra vocês que sabem aí, né? Qual é a serra mais alta de Itapipoca? Diga aí nos comentários, certo? E a gente ainda não chegou lá no mirante ainda, lá do... Aqui da Serrinha. E a gente não chegou ainda no mirante. A gente tá aqui só em uma parte aqui do mirante. Mas a gente não chegou no mirante principal. Que é aquela casinha que vocês veem lá de baixo. Aquele prédiozinho, certo? Então vamos lá, chegar até lá. Olha só, pessoal. É onde a gente tá. Aqui a gente percebe o mirante, né? Olha só. E é ali que vai ficar o nosso mirante. Entendeu? Vamos lá. Olha só, amiga. Acabamos de chegar aqui na casinha. E viemos pra cá. Nós deparamos com um lindo mirante, né? Já que a gente vai lá pro mirante principal. Viu? Olha só. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui a gente tá no mirante 2. Ali é o mirante 1. É onde o nosso amigo Zé Carlos tá, né? Fazendo o seu vídeo também. Eita, mano. Cansado, viu, gente? Mas é assim. É realidade. É realidade da nossa natureza. Eita, meu irmão. Ali, pessoal, ó. É a barragem da área nobre. Aonde a gente deu início o nosso vídeo. Foi lá, viu? Foi lá. Pessoal. Foi lá onde a gente deu... É o começo do nosso vídeo. E ali, e aqui, tem a nossa querida cidade de Itapifoca. Olha só. E ali, pessoal. Pera aí. Tem o nosso centro e um bocado de bairro também, né? Olha só. Deixa eu dar um zoom. Aqui, lá, no açude da nação. Certo? Olha só. Que beleza. E que maravilha. É o nosso açude da nação. Aonde eu já gravei vídeo por lá também. Entendeu? Olha só. Olha só. E ali, pessoal, tá a nossa igreja. Nossa praça da matriz, né? É ali, ó. Os homens estão dando certo, né? Tá? Entendeu? Olha só. Mas, olha que maravilha. E ali, tá a nossa fábrica da área. A fábrica é roupa, calçada, é de tudo, de tudo, né? Ali é o da terra. Ali, mais lá na frente, o outro supermercado, é Mix Mateus. Viu? E a gente vai mostrar de tudo um pouco que a gente vê por aqui. E a gente já mostra tudo pra vocês. Mas, olha só que legal. É ali, ó. Ali, pessoal, é o Poço Verde. Detrás daquela serra ali, ali é o açude Poço Verde. É um dos principais açudes que abastece aí a nossa cidade de Itapipoca, certo? E ali, tá o nosso açude do Brusiguinho. Olha só. Ali é o Brusiguinho. E o outro mar de lá, é o açude do Croata, certo? Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de deixar aquele like marou nesse vídeo, tá certo? Se inscrever no canal e ativar o sino de todas as notificações. Para você não perder nem mais um conteúdo desse vídeo, tá certo? Então, obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.